Oi, hoje eu vim dar uma dica sobre como deixar o seu Instagram um lugar mais saudável, principalmente pra sua saúde mental. Eu e você sabemos que redes sociais é um lugar bem tóxico, principalmente se você tem uma vida pública como eu tenho. Então a gente se sente mal, fica depressivo, fica triste. Essas dicas são boas pra qualquer tipo de pessoa, mas principalmente pra quem se expõe. E claro, se esse IGTV te ajudar, deixe seu like, porque isso ajuda no meu trabalho. Comenta aqui embaixo o que você achou e compartilha com um amigo. A primeira coisa que eu vou falar é sobre como evitar comentários indesejados. O Instagram tem uma opção que você consegue bloquear palavras do seu perfil. É só você clicar em configurações, comentários, e aí você vai ver um filtro. Você consegue ativar um filtro de palavras ofensivas, e inclusive ativar um filtro manual, onde você coloca as palavras que você quer que sejam bloqueadas do seu perfil. E aí que tá o segredo, você vai colocar todo tipo de ofensa, todo tipo de comentário que te deixaria triste, todo tipo de bullying. Porque quando alguma pessoa fizer um comentário contendo essas palavras, o comentário vai ficar visível pra pessoa, ela vai achar que ela fez aquele comentário, mas mais ninguém vai ver o comentário, nem você, nem outros seguidores. Então a pessoa descarrega o ódio dela, só que sozinha, entendeu? E você nem fica sabendo o que é ótimo. No meu caso, eu coloquei vários tipos de palavrões ofensivos, várias palavras de ódio, xingamentos, porque, né, eu não sou obrigada a ficar lendo esse tipo de coisa no meu perfil. Mas olha, eu não sou o tipo de pessoa que recebe muito ódio, mas é sempre bom evitar, né? Uma novidade legal também que o Instagram não sou, é que você consegue apagar vários comentários ao mesmo tempo. Então você pode usar isso pro seu bem, quando você tiver que apagar comentários indesejados, você pode apagar tudo de uma vez, ao invés de um por um. Você só precisa entrar na sua foto, abrir os comentários, e na parte superior direita, você vai ver três pontinhos. Clica ali e clica em gerenciar comentários. E aí você consegue selecionar até 25 comentários e excluir todos de uma única vez, o que é bem mais fácil, porque antes você tinha que ficar excluindo um por um. Aproveitando, você pode fixar comentários positivos e good vibes na sua foto, né? É só arrastar pro lado no comentário e clicar em fixar. E a última coisa que também é super importante pra você que se sente atacado facilmente, é a opção de ser marcado ou tagueado em fotos. Tem como você impedir de ser marcado em comentários, em stories, tagueado em fotos, tudo que você precisa fazer é... Vai em configurações, depois privacidade, daí tem duas coisas, menções e tags. Em menções, você pode deixar pra que todo mundo te mencione, ou só as pessoas que você segue te mencione, ou ninguém te mencione. Isso vale pra comentário, pra foto, pra tudo. Já a opção de tag é a opção de ser marcado em fotos, então é a mesma coisa que você seleciona qual você quer. E este é basicamente o guia de ter uma vida saudável no Instagram, namastê. Essa última opção eu deixo pra todos, porque, enfim, faz parte da minha vida. Mas o resto eu utilizo muito e tem melhorado muito a minha experiência. O hater acha que ele tá bombando, sendo que eu não tô nem vendo o que o episódio tá falando, entendeu? E assim a vida segue mais feliz. Então, se você gostou, por favor, deixe seu like, porque ajuda muito no meu trabalho. Compartilha com seus amigos aí, comenta o que você achou, se você já usava. Me segue aqui pra mais dicas de Instagram, mas também tem vários outros tipos de conteúdo, tá? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho